e infelizmente é isso aí ó tá ali a nascente e o sistema aqui ó vai descer tudo para lá a manilha aí ó vai descer para o rio a presa lá ó o sistema aqui que a prefeitura está inventando poluir mais uma nascente olha lá né lá presa lá ó as trincheiras já está aberta aqui ó aqui as manilhas e é isso mais um absurdo aqui em Birimbau